E aí galerinha do projeto Mundo Novo, Sede, Paraíso, Céu das Artes. Ô pessoal, legal ver vocês, já treinamos juntos, já fizemos três ou quatro aulas juntos aí. Pessoal, esse mês vai ser um mês bônus, vai ser um mês que eu vou mostrar para vocês uma modalidade do Kung Fu que é muito importante, muito praticada também. Essa modalidade, o xiném também é professor dela, chama-se boxe chinês ou se não, sandá. Sandá, sanchou, sandá significa lutas de mãos livres. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje do soco, o primeiro soco do boxe, o jebe. Vou falar um pouquinho sobre esse soco e vou demonstrar para vocês. O jebe avança, o jebe recua. Eu vou mostrar para vocês os movimentos básicos. Eu quero que vocês acompanhem. Pessoal, façam atividade pedagógica, agora nós vamos estar mais tempo juntos. Eu estou muito feliz por isso e vamos treinar, beleza? Vem comigo. Perna esquerda na frente, perna direita atrás. Fica em uma posição confortável para você poder se locomover com maior facilidade. Mãos de guarda, não fique assim. Fecha, encosta o cotovelo na costela. Abaixa o queixo sobre o ombro. Mas tudo isso de uma forma relaxada, não pode ficar travado. E aí você solta o jebe. O jebe corresponde à mão da perna que está na frente. Perna esquerda na frente, jebe de esquerda. Perna direita na frente, jebe de direita. Jebe ou jab. Essa pronúncia é muito livre. Então eu vou avançar jebeando e recuar jebeando. Com a perna esquerda na frente. Para eu avançar, a perna esquerda dá o disparo. A perna da frente andou 10 centímetros. Vamos usar um exemplo. A perna de trás também só pode andar 10 centímetros. Agora eu vou recuar. Agora a perna de trás dá o disparo inicial. Voltei na minha guarda. Beleza pessoal? Agora depois vai vir direto, cruzado, uke, gancho, swing. Devagarinho a gente vai aprendendo mais coisas sobre o boxe chinês.